O CEI é o Centro de Educação Infantil, que no momento ele atende 121 crianças. Nós somos conveniados com a Prefeitura, mas fazemos parte do IAG. Temos a direção, que é a Nereide, coordenação, que sou eu, Elisângela, tem as professoras de apoio e tem as professoras na sala de aula e o pessoal que faz parte da limpeza e da cozinha. O CCA é o Centro para Crianças e Adolescentes, que atende crianças em contraturno escolar, crianças de 6 a 14 anos. Ela já atendeu em torno de 30 mil crianças e atualmente a gente está com 294 crianças matriculadas. O Centro para a Juventude, por ser um serviço supervisionado pelo CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, tem por objetivo já acolher pelo menos 60% dos adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. O CJ é um centro para a juventude, é um serviço que está tipificado na área da assistência social e, diferente da educação, um dos pontos que a gente precisa apresentar é o trabalho com famílias. Então, por mais que os adolescentes venham, fiquem de segunda a sexta-feira, realizem as nossas atividades, por ser um serviço de assistência social, tipificado também na proteção básica, a gente atua na garantia dos direitos assistenciais dessas famílias, no acolhimento, às demandas, nas orientações, informações e os encaminhamentos para a rede sócio-assistencial quando necessário. Atualmente, sendo bem preciso, a gente tem 124 adolescentes e 117 famílias, tem alguns adolescentes que são irmãos e irmãs aqui, e a gente tem convênio para 120 adolescentes. Para os e as adolescentes, a gente tem cinco atividades específicas que são passadas de segunda a sexta-feira, tanto para o período da manhã quanto da tarde, que são audiovisual, empreendedorismo, rotinas administrativas, informática básica e o projeto de vida. O SASF é um serviço de assistência social à família e proteção social básica no domicílio. O que isso quer dizer? É um serviço que faz acompanhamento de famílias dentro do território aqui do Grajaú, né? É um serviço que atende alguns bairros, cerca de 12 bairros. Então, o nosso serviço, o foco é trabalhar com a família como um todo. Além de buscar a prevenção para que essas famílias não entrem em situação de risco e de vulnerabilidade social, hoje o SASF atende pouco mais de mil famílias, o SASF Grajalo 3, mas a capacidade do serviço é de mil. Para mim é muito gratificante, né? Trabalhar com criança é gratificante. É um trabalho difícil? Sim. Porém, é muito prazeroso trabalhar no SEI. Eu fico feliz, porque eu sei que agora eles vão criar, eles vão alçar novos voos, mas fico triste, porque eu vou ver menos, vou ter menos contato, vou saber menos histórias da vida deles. Então, eu fico, tem esse misto de sentimentos. E eu acho que amar está ligado ao fazer, né? E não só a um sentimento que nos conduz, mas a ações que mudam a nossa realidade e a dos outros. Então, eu amo vocês. Tchau, 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 tchau.